Noite de sábado, você acompanhando aí pela TV Record, Shop Car, ofertas nacionais importados, novos e usados. E bateu o seu carro? Problema? Não é mais. Nós estamos aqui no Argolão, Rua Coronel Albino Bairão, 114, telefone 291-9909. Ao meu lado, Américo, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem aqui lá? Pois é, o Américo trabalha com veículos sinistrados que foram batidos e que você pode vender pra cá com o melhor preço, ele compra no estado de Qitá. Pelo menos dois tipos o mercado conhece. Este aqui, no caso, é um Santana chamado de filé. Por quê? É um carro de muito fácil recuperação, apenas porta para lamas e lateral do carro. E ele fica novinho em folha? Novinho. Bom, originalmente é um Santana CD, agora é um Santana Wave, cheio de ondas, mas que você pode comprar barato e recuperar muito mais, muito legal. Esta para ti, chamada no mercado de carne de pescoço. Por quê? Porque é um carro dificultoso pelo seguinte, ele amassou a numeração do chassi. E se você não souber para quem vender, esse carro lhe tragará muitos problemas. Vai virar um cabrito. Vai virar um cabrito. Que é um carro irregular. Então, vende para cá e vira sucata. Exatamente. Vende para cá, nós vendemos ele com sucata sem direito, a documentação. Ok. Qualquer dúvida que você tiver, ligue no argolão e não fique na mão. O Américo está esperando você amanhã, domingão, das 9 até as 18 horas, aqui no Belenzinho. 9 horas? 9 às 18. Até as 18, aqui no Belenzinho. Anote o endereço, Rua Coronel Albino Bairão, número 114. Telefone 291-9909. Só para a gente terminar, você paga o carro ou manda buscar? Mando retirar, pago no ato, em dinheiro. Faço a melhor avaliação do mercado. Ou seja, bateu, não tem problema. Procura o argolão. Compramos todos. É isso aí. Telefone 291-9909. Não fique na mão. Ligue, argolão.